Fala galera da Go Hero Parts, Leandro, quem fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, nesse vídeo eu já comecei aqui dentro do carro, vocês estão vendo que vídeos dentro do carro aí estão ficando mais frequentes por aqui, que é o tempo que eu estou tendo para gravar para vocês. Então, já deixa o like, se inscreva no canal, porque o conteúdo aqui é de muita qualidade, como sempre, rápidos e diretos. Vamos lá, esse vídeo eu trouxe para vocês verem como que está a imagem da GoPro Hero 11 Black aí, à noite. Então, nós estamos aí no horário de 18h13, está caindo à noite ainda, não está 100% à noite, mas nesse vídeo vai ter todo o conteúdo do breu até esse horário assim de tardezinha virando para a noite. Então, eu vou deixar gravando um pouco aí para vocês, vou dando algumas informações e vocês vão já comentando se acha que melhorou, se acha que não melhorou, eu ainda não vi o vídeo para poder comentar aqui se está bom ou não, mas eu vou deixar os posts fixados aí nos comentários aqui embaixo do vídeo, beleza? Espero eu que com esse sensor maior da GoPro agora, podendo fazer essas gravações em 8x7 tenha melhorado um pouco a captação de luz, posso estar enganado aí, mas é o que eu espero, visto que muita gente compra a GoPro e a maioria dos seus conteúdos são gravados com baixa luz, tá? E isso é um erro que as pessoas vêm cometendo aí há muito tempo e continuam cometendo por falta de informação. A GoPro, ela é feita para captar imagens de dia. Ah, Leandro, mas a GoPro nova, ela tem vários modos para gravar à noite, etc. Sim, mas não são modos de vlog, tá? Você vai conseguir tirar umas imagens bonitas à noite, você vai conseguir pegar o rastro das estrelas, o lighting painting, se você quiser escrever, ele cria um videozinho com tudo que você vai escrevendo e pega o rastro da luz por onde você passou. Iluminação dos carros, você também consegue pegar o rastro dos faróis, se você passa, por exemplo, por uma ponte e quer fazer um vídeo dos carros passando rápido, fica bem legal, tá? Mas não é uma câmera para você gravar conteúdo noturno. Você vai precisar de uma câmera aí com a entrada de luz, com um sensor muito maior do que tem o da GoPro, certo? Por exemplo, quando eu tinha um drone de uma polegada, eu pegava vídeos noturnos maravilhosos, muito bonitos mesmo, com uma qualidade absurda. Então, já fica essa dica aí, se você está procurando uma GoPro para gravar conteúdo à noite, você não vai ser feliz, você não vai ter qualidade de imagem para você postar para os seus seguidores aí, beleza? Então, para você que está me assistindo até aqui, eu tenho que fazer o anuncio padrão de sempre, né? Tirando o... se inscreva no canal. Eu tenho um site onde eu vendo diversos acessórios para a GoPro. Todos os itens que estão lá no site estão em estoque, www.golheroparts.com, tem um link na descrição desse vídeo, e também o curso para a GoPro Hero 11 Black, que atende para todas as outras câmeras, onde eu ensino módulos de foto, módulos de vídeo, ensino um pouco de criação, um pouco não, bastante de criação de conteúdo, como utilizar os acessórios, melhores configurações, FPS, ISO, Protune, modos profissionais da GoPro, tem um monte de coisa legal para você aprender sobre a sua câmera. E uma pergunta muito frequente que eu recebo aqui também, porque eu já tenho vários cursos para a GoPro, é falando assim, Leandro, eu não tenho uma GoPro, vale a pena eu fazer o seu curso? Obviamente vale. Por que que vale a pena? Porque configurações de vídeo não contém apenas na GoPro. GoPro, elas estão também no celular, na câmera, na máquina de filmar, elas estão por todos os lados, então todo conhecimento que eu te passo aqui, de foto, vídeo, utilização, você consegue usar isso tudo aí, para poder gravar seus conteúdos com outros dispositivos, certo? E também te auxilia muito para você poder entender qual GoPro você tem que comprar, porque às vezes você não está no momento de comprar uma Hero 11, só que você está louco para comprar uma Hero 11 Black, porque ela é lançamento, e com as minhas aulas você vai entender que você não tem nenhuma necessidade de ter uma Hero 11 Black, entendeu? Seria muito por preciosismo você gastar uma grana imensa, que é uma câmera muito cara, certo? Para você não utilizar metade do que ela dispõe. Então, basicamente é isso que vocês vão ver lá no meu curso. Bom, a cada momento que eu falo com vocês aí, vai escurecendo mais o dia, certo? Estou com a câmera aqui solta, só para vocês verem aí que está passando uma luz aqui em cima de mim, então, uma opção de filmar com um breu muito grande aí, você vai ter uma imagem que eu não preciso nem ver como que ela ficou, bem chapiscada, tá? E olha que ainda tem luz do dia, como eu estava gravando para vocês agora. Eu ainda tenho luz do dia aqui, por mais que já esteja escurecendo, e agora eu estou com o farol vermelho do carro na minha cara, né? Posso até virar para vocês verem aqui, ó, o carro aqui na frente, olha que imagem maravilhosa, tá? Tem o farol, a gente pega aí um pouco bom de claridade, fica bem bonito, né? As imagens, só que quando você vira para um ambiente mais escuro, você não consegue boa qualidade de imagem. Acendi a luz aqui do carro, reforçando o que eu falei para vocês, que vocês precisam aí, vocês precisam de outra câmera se vocês quiserem gravar conteúdos noturnos, fechado? Essa não é uma câmera para você. Uma sugestão muito importante, por exemplo, Leandro, eu quero uma GoPro porque eu gravo conteúdos de dia, certo? Mas também faço uns vlogs à noite, faço alguns conteúdos à noite. O que você me indica fazer nesse caso? Nesse caso aí, você tem uma caixa especial para vlog, para a GoPro, onde eu vendo lá no site, e você também tem o módulo Creator da GoPro, onde já vem um bastão com mais bateria, vem um ledzinho em cima e vem um microfone embutido. Então, tem essa opção, que é bem cara, do Creator aí, que a GoPro lançou para os criadores de conteúdo, mas também tem uma caixa Stank, aonde você compra... Uma caixa Stank não, perdão. Uma caixa para vlog, aonde você encaixa ela na GoPro, tem o suporte para o microfone com o adaptador, para você encaixar, caso você queira. Já vem toda acopladinha, vou deixar aqui do lado para vocês verem. E também já vem um suporte para você encaixar um led. Aí você compra um ledzinho, que eu vou acender o led do meu celular aqui, só para vocês verem a diferença que dá quando vocês têm uma iluminação com essa nova GoPro. Então, essa vai ser aí a imagem que você vai ter com um kit vlog para você gravar à noite. É uma imagem bem satisfatória, desde que vocês tenham esses kits, tenham esses acessórios acoplados à sua câmera, com a GoPro um pouquinho solta aqui, por isso está balançando. Tenha esses acessórios acoplados com a sua câmera para você poder gravar. Aí você está perfeito. Você pode fazer seus vlogs à noite aí e você também pode gravar seus vídeos de dia com apenas uma câmera, beleza? Essa foi a dica de hoje para quem está pensando em comprar uma GoPro. todos os links de tudo que eu falei aqui está na descrição, mastigadinho para você. Então, já deixa o joinha, se inscreva no canal. Meu nome é Leandro, da Go Hero Parts. Eu vou ficando por aqui e fui! Eu vou ficando por aqui.